Vamos ver aí o jogo do Galo? 2 a 0 do Galo. Ai, credo! O Galão ganhou, não perdeu, me dito, em 10 jogos, 7 vitórias e 3 empates. Caramba, tá bem, já tem 10 jogos? 10 jogos, que os 10 jogos que o Filipeão não ganhou no primeiro lugar, né? Ah, esquece o Filipeão, cara. Olha o Filipeão, que é traumatizado, o Filipeão não é possível. O cara é muito grande, cara, ele não esquece. Cara, o Atlético cria muito, acho que talvez é um dos melhores times do Brasil hoje em relação a futebol jogado. Mas, ô, Matheus, olha... Essa é a Arena Steve-On. Steve-On, olha. Que isso, cara. Não, pô, não, não é Steve-On. Que isso, como é que ele fez esse gol? Vizarro, né? Só de alguns lugares que não dá pra ver. Sai fora, cara. A maioria dos espaços... Será que eu acho, sinceramente, o Milito pode ser bom e tal, não sei o que, não tô dizendo que não é. Mas eu acho que ele deu muita sorte de que coincidiu que ele chega e o Scarpa começa a jogar bola que sabe. Porque foi mais ou menos... Então, mas será que coincidiu? Não, tudo bem, mas assim, o jogador que não tava rendendo porra nenhuma, de repente o Tagantino começa a voltar. Aí o jogador do Hulk, o gol impedido. Aham. Não valeu esse gol, tá? É, o gol do Scarpa. Quem tá impedido? Do Hulk? Do Hulk tá impedido? Do Hulk tá impedido no lançamento. Tá. Mas teve até uma treta porque não mostrou esse lance. Hum... E a galera tava, opa... Mas tudo bem. Tem que mostrar, né? Não sei o que é isso. Mas aí tem um ponto, né, Matheus? Porque se esse cara chegou e já pegou o Scarpa e colocou numa posição e deixou ele jogar a ponto de o cara ter ideia dessa virada de chá, o cara é monstro mesmo, velho. É. Tem que tirar o chapéu. Não, ele tirou... O Scarpa com o Filipão, o John, ele jogava ou por dentro ou aberto pela esquerda. Com o Milito ele joga pela direita. E... Que é uma posição que o Scarpa gostava muito no Fluminense. Não sei se vocês lembram, assim. Ele cortava muito pra dentro. Não me recordo tanto do Fluminense. Ele jogava mais por lá. E... E aí o gol do Atlético, o primeiro gol. Nossa. Zaraque de cabeça numa falha da zaga. Mas, assim, é... Uma coisa que eu queria falar, Dava, antes de entrar no time do Atlético é... Cara, esse time do esporte, ele é muito bem treinado, tá? É... Óbvio, ele esbarra muito nas limitações técnicas. Mas é um time muito bem treinado pelo Sosa, velho. É um gringo também. Um argentino que eles contrataram. Um bom treinador. É... Eu gosto. Achei boas ideias. E... Muito pra galera da Série A aí, ó. Mais pra frente. Se tiver precisando de treinador, é uma ótima escolha. Até aqui, me parece. Por que você riu quando eu falei que não tem BR mais? É, pois é. Não, porque é sempre bom, né? É... Na Série EB. E aí essa jogada ensaiada, Odava. Que o Arana fez o gol. É... Uma jogada ensaiada pelo Midi, claramente, porque... Os caras não vão bater os caras... Olha lá, os dois seguraram, ó. Os dois seguraram. Os dois seguraram. O primeiro pau. Tá cagado, tá cagado. E ele vai... O primeiro pau, pô. Tá cagado. E ele vai no Milito, porque foi ensaiado. Inclusive, o City fez um gol, assim, contra o Liverpool. Exatamente igual. Você falou que o Mito tá treinando? Milito. O Mito tá no Bahia. Agora há pouco ele falou o Mito. O grande Mito do Bahia. Faz o Lannick, ó. O grande Mito, vai lá. O Milito, cara. É o contrário, entendeu? Milico? Não. Não, milícia? Vai. Aí o gol do Vargas também pedido. Caraca, o Vargas, hein? Tá jogando também. Ah, falei, irmão. O negócio do Vargas é fazer o contrato de seis em seis meses. Quando ele tá longe, esquece, né? Seis em seis meses. O contrato tá acabando. Nossa. Joga demais. Mas encontrou Jesus também, que você disse. Encontrou Jesus. É o Diabo Loiro, né? O Diabo Loiro. Mas encontrou Jesus ou é o Diabo Loiro, irmão? Não, o Diabo Loiro encontrou Jesus. Mas só deu o galo. É, só deu o galo. O jogo todo, praticamente. Sofre muito pouco. E teve... Trazer umas informações. Não teve gol do Carnes Bala falando que era o gol do título aí, não, né? Não teve. É, eu vou pegar... Sobre esse jogo em si, é... 39,595 pessoas dava. 9 mil. 2 milhões de renda. O Atlético lotou o estádio, vem jogando muito bem. A entrevista... O destaque pra entrevista coletiva do Milito foi que ele falou, cara, que ele tava com muita vontade. Foi muito abraçado em BH. Que ele e a família dele viviam... Tavam vivendo uma situação de saúde familiar que era... Não era sogra, não, né? Não, não. Estavam muito estressados mesmo. E eles falaram que se sentiram muito abraçados. Foi tudo ótimo. É, o Atlético não se sente muito... E aí não é só porque tá ganhando não, tá? Porque já aconteceu isso outras vezes. Se sente muito representado pelo Milito, pelo jeito que o time do Milito joga. E o jeito que o Milito é na beira do campo. Eu acho que... O corintiano também tem um pouco disso, eu acho. Quando o técnico é muito aguerrido, automaticamente você tem uma relação. Não é aquele cara que fica sentado no banco, olhando... É, e aquele cara que tá incomodado, sabe? Parece que ele tá incomodado, tá todo mundo... Caramba, tá jogando muito bem e tal, ele... Não, falta muito ainda, falta muito ainda. Então ele bota muito o pé no chão, assim, que eu acho muito legal. E, de uma maneira geral, eu queria destacar, Dava. Sarávia, mais uma vez, incrível que o Sarávia virou com o Milito. Uma coisa assustadora. Jogador que era dúvida e que se machucava muito. Há um cara que tá em todo lugar do campo. Alan Franco, a mesma coisa. Provavelmente vai perder o Alan Franco pra Copa América com o Equador. É um cara que... O Sarávia também, não? O Sarávia é da Argentina, eu não sei se ele vai. É, talvez não. Mas eu acho que provavelmente vai perder ele, o Alan Franco. O jogo de ontem, o Otávio muito bem, a Zaga muito bem. O time inteiro, todo mundo jogando muito bem, assim. O Hulk ontem foi bem, descansado, né? Não jogou contra o Cuiabá. Ele tirou o Paulinho e botou o Vargas pra dar rodagem, que eu acho muito interessante, é que ele roda muitos jogadores. Porque ele sabe que precisa descansar mesmo. E um dado interessante, cara, é que o Everson virou o goleiro brasileiro com mais clean sheets de porcentagem no século. Que isso? Atrás apenas, no mundo, de porcentagem do seu principal clube. Tipo, ou seja, mais de tantos, de 200 jogos, 300 jogos. Neuer é o primeiro, com 47%. Buffon, segundo, com 46%. Everson é o terceiro, com 43%. Atrás, daí vem Dida, Courtois, o Fábio, o Cruzeiro, o Cassini e o Rogério Senni. O Everson, hoje... Cara, tem três brasileiros. Três brasileiros. Quatro brasileiros, né? É, com o Fábio, Senni, Dida e Everson, exato. O Everson tem o mesmo porcentagem do Dida em terceiro lugar, então empatado. Ele chegou a 100 clean sheets pelo Atlético no jogo de ontem. E o Alisson nada, né? Clean sheets, pra quem não sabe, é o jogo que você tomou. E aí, de uma maneira geral, um dado muito legal, assim, porque tem até uma porcentagem que eu acho que no ano de 2021, foi o ano que ele mais teve, foram 33 jogos. Caramba! Tipo, é quase metade dos jogos, era quase metade dos jogos que ele jogou. E aí, um dado pra galera, ontem foi muito bem novamente. E é isso, Dava. Não tem muito o que falar do Galo, não. Acho que poderia ter sido mais, poderia ter sido 5x0. Viu dois gols no ar. Foi dois, uma vantagem legal, mas ainda é ficar esperto, porque o time do esporte é um time chato e lá.